E eu me mantive durante a seleção aí, durante muitos anos, como você falou, né, desde 88 que eu vou para a seleção, eu fiquei até 2004, então para eu me manter dentro do esporte, eu tinha que sobressair de alguma outra forma, me reinventar, porque cada vez mais, cara, eu fiquei 21 anos na seleção brasileira, e aí, eu amava estar na seleção brasileira, eu amava, queria estar ali, cara, queria estar ali, cara, que bacana, fala isso de novo, eu queria estar ali, cara, porque deixa eu te falar, Diogo, assim, ó, Zé, eu fiquei o seguinte, cara, neguinho fala para mim, chega a mim e fala assim para mim, cara, ser atleta de alto nível como você foi, é difícil, é não sei o que, pá, 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 porque você perde, é... Festa da família, nascimento do filho. Festa da família, nascimento do filho. Atas importantes, né? Cara, eu não queria estar lá, eu queria estar na seleção, velho, é muito complicado isso. Vai ter palma, cara. Eu não queria estar na festa da família, do filho, do não sei o que, pá, 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 eu queria estar na seleção brasileira, velho, porque o meu objetivo era, cara, o tempo inteiro que eu joguei na seleção, eu queria jogar, acabar o clube e ir para a seleção, acabar o clube para a seleção, acabar o clube para a seleção, acabar o clube para a seleção. Então, eu não sei se eu sou diferente nesse sentido também, cara, porque, ah, não tem festa de escola, não tem férias. Eu não queria, cara, eu queria estar na seleção brasileira. Atletas da nova geração, hein? Vamos escutar isso aí. É de coração que eu falo, cara, é uma coisa que eu sempre quis estar na seleção. Então, pô, não perdi nada. Ah, perdeu sábado, perdeu... Não perdi nada, cara. Tá tendo um monte agora, tá tendo um monte agora, né, cara? Mas, é, cara, tô te falando de coração. Não perdi nada, velho. Se tivesse que fazer, eu faria tudo de novo e não ia ter sábado, domingo, final de semana, blá 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 blá. Eu queria estar lá, queria estar no ginásio, queria estar treinando, quero estar... É o meu prazer, cara, de estar na seleção brasileira, de estar ali jogando, blá blá blá. Então, não tem essa comigo, cara. Eu, quando eu neguei... Outras pessoas, mesmo na minha geração, podem estar pensando diferente de mim, mas eu penso nesse jeito, cara. Outros falam assim, não, ah, pô, foi bom pra caramba, mas eu não tive Natal, não tive... Tá bom, mano. Beleza, cada um... Eu queria, velho. É cada um, cada um. Então, vamos lá.